A equipe da NBR vai embarcar agora para o Parque Nacional da Serra da Capivara. O parque hoje é administrado pelo DMVU e vai passar a ter uma gestão compartilhada. Hoje é a primeira reunião técnica para discutir como vai ser essa gestão. Vem comigo? Vamos lá para a Serra da Capivara?